Quem nunca xingou alguém mentalmente ou pelas costas quando a pessoa se retirou? Quem nunca soltou um palavrão diante de uma situação que deu errado? Daí nós perguntamos, qual o problema em falar palavrões? Para nós cristãos, temos um forte conselho de Deus escrito na Bíblia. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida. Então, de acordo com a Bíblia, falar palavrão é pecado. Mas para alguns pastores, não. Acredite, existe pastores que falam, e falam muitos palavrões. Não é de hoje que a grande maioria das igrejas evangélicas estão deixando a essência da religião cristã de lado, adaptando o estilo mais moderno, seja nas músicas, roupas e na comunicação. E agora os casos que vamos mostrar é de pastores que extrapolaram um pouco o limite nas igrejas e falaram aberrações, comprovando o baixo nível que chegaram como ungidos de Deus. Então, é hora de ficar chocado. Vamos ver cenas de pastores boca sujas cometendo xingamentos em cima do altar da igreja. Hoje em dia parece ser comum durante pregações acontecer de vez ou outra um pastor ou cantor cometer uma gafe e falar algum palavrão sem querer. Isso mesmo. Para quem acha que é só o povão do mundo que tem a boca suja, enganou-se. Líderes religiosos também tem, e dos piores possíveis. E começamos com ele, o ilustre pastor Marco Feliciano, um dos religiosos mais famosos do país. Em décadas de tanta popularidade, ele já se meteu em algumas polêmicas, como atacar os homossexuais com suas palavras. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam dois homens barbados com a perna apada beijando a boca um do outro. Mas, dessa vez, ele se viu mergulhado em uma outra grande contradição de sua carreira. Ele simplesmente soltou um palavrão avulso durante uma entrevista e pegou todo mundo de surpresa. Isso mesmo. Durante uma entrevista cedida a uma importante emissora de TV, o pastor soltou um palavrão no meio de sua frase quando respondia o entrevistador. O assunto era sobre o famoso Henri Cristo. Vamos ver. Cara de pau. Claro que ele é corajoso. Ele esteve na cruz tanto tempo, deputado. Que cruz ali em Curitiba? Ah, ele teve Judas traindo. Ele falou pra mim que encontrou Judas na França, porra. É, que Judas gosta de perfume, tá bom. Porra. É. Porra, 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 porra. Percebeu a fala do pastor? Isso é modo de um servo de Deus conversar como um tipo de malandrão das quebradas? Falas como essas só escandaliza mais o povo de Deus. Ainda mais vindo de um que se diz defender a bandeira da família, da moral e dos bons costumes. Mas nós devemos nos conformar com a ideia de colocarmos no poder pastores, que usa de suas falas palavrões e zombam da família? Isso mesmo. Se na entrevista você acha pouco o que ele falou, agora vamos ver ele direto da bancada, soltando de novo uma palavra indecente. Veja com seus próprios ouvidos. A Bíblia é como se aqui houvesse uma pessoa hipócrita. E isso não dá pra suportar. Em um outro momento, que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados, eu estava sentado bem à frente dela. E eu fui afrontado por um deputado do PSOL e ele xingou a minha mãe de puta, 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 puta. É, meu amigo, isso que faz esse religioso deixa todos horrorizados. Mas numa palestra ou entrevista é possível falar em uma linguagem que não seja indecente ou decadente? A resposta é sim. Vamos ver como o pensador Leandro Karnal usa em suas palestras de uma linguagem que não seja torpe. Eu vi no trânsito de São Paulo e gravei um programa sobre isso, uma vez, um café filosófico. Alguém me gritou, insinuando que minha mãe exercia atividade erótica remunerada. Examino a biografia de minha mãe. Percebeu o linguajar dele como é bem diferente do pastor Feliciano? Uma vergonha para os cristãos termos que aprender com ímpios, como não usar palavrões diante de qualquer ministrações. Agora preste atenção no ponto de vista do pastor Marco Feliciano, sobre medir o nível das palavras quando está em debate. Porque se a pessoa fica para o debate, nós vamos para um debate no alto nível, alto nível terá, mas quando baixa o nível, o nível... Nós nivelamos da mesma forma o linguajar. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se prega, né? Para Feliciano é assim, quando a pessoa baixa o nível, ele baixa também. É mais, ele usa o linguajar que a pessoa usa. Para Feliciano, uma coisa é a que se fala e outra coisa é o que prega. Não seria ao contrário? O que fala é o que se prega e o que prega é o que fala? Ou seja, prega o que se vive. Até quando vamos nos conformar com a ideia de colocarmos no poder pastores? Só porque são de Deus, mas daí surge um como esse, que usa de suas falas palavrões e zombam da família. Esse outro pastor também virou notícia entre a comunidade evangélica por proferir palavrões no altar. Isso mesmo, ele estava bem tranquilo pregando sobre a vida de Davi e cita um dos seus salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. E então o pastor começou a conjecturar. Estava triste, estava para baixo. Mas aí, um pouquinho mais à frente, no capítulo 122, versículo 1, ele fala assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Meu Jesus. É, foi quando o pastor cometeu o tal sacrilégio em cima do altar, soltando o palavrão. Que coisa gostosa é estarmos na casa do Senhor. Às vezes sentimos algumas dificuldades para vir, né? Porque o trabalho, porque não sei o que, e o carro, e está chovendo, ou está sol, né? Está chovendo muito, não vai. Se tiver sol, também não vai. E aqui é foda, aqui é complicado, aqui é uma coisa ou outra. Que não tem meio termo. E a gente parece que não está animado. O pastor prosseguiu normalmente a pregação. Mas o trecho do pastor cometendo esse absurdo, deixando escapar o palavrão, foi compartilhado na internet. E aqui é foda, aqui é complicado, aqui é uma coisa ou outra. E aí, meu amigo, os internautas não perdoam e têm tirado o couro do pastor. Já o pastor não se pronunciou sobre o vexame. Mas você sabia que pra você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante pra gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto. Agora, mais constrangedor do que falar, é não entender o porquê esse pastor diz que Deus tem algo para falar aos fiéis que estão sentados no banco dando glória. Mas vê se tem cabimento ele falar dessa forma. Sentado aí nesse banco dando cu, dando glória, louvando o nome do Senhor, ele está dizendo pra você... Não dá pra entender o que motivou o contexto para o pastor falar isso. Um palavrão inapropriado que não deve ser dito em lugar nenhum, e muito menos no altar de uma igreja. Sentado aí nesse banco dando cu, dando glória, louvando o nome do Senhor, ele está dizendo pra você... Essa aberração dita pelo pastor, só comprova o baixo nível que estão chegando. Onde já se viu isso? Um pastor dizendo que os irmãos ficam sentados no orifício retal no banco dando glórias. Bom, isso apenas está se cumprindo as palavras de Jesus sobre que viria os escândalos, mas ai de quem o escândalo vem. Por isso a Bíblia é sábia em dizer, O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Tá, mas se você pensa que é só os pastores que falam palavrões, você está enganado. Os padres também falam. Nesse programa de TV católico, enquanto o padre arrumava o microfone da convidada, escuta com atenção o que ele diz. Perceba que a mulher até diz, Que isso, padre? Reprovando o palavrão que ele falou. Vamos ver de novo. E o pior do que falar é cantar. Isso mesmo. Para você que pensava que era só os mamonas que cantavam palavrões nas músicas, Prepare para ouvir um padre que, inexplicávelmente, soltou um palavrão no meio da música enquanto cantava. Tem anjos voando nesse cusão. Não pare. Com os bombeiros ajudando. Subindo e descendo em todas as direções. Será isso mesmo que ouvimos? Tem anjos voando nesse cusão? Tem anjos voando nesse cusão. 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 Percebeu que estava todo mundo curtindo o padre cantando a música? E de repente ele disse, Tem anjos voando nesse cusão. Repare que o padre fala o palavrão como se fizesse parte da letra, E continua de boa cantando como se nada tivesse acontecido. Não pare. Com os bombeiros ajudando. Subindo e descendo em todas as direções. É uma situação de deixar a gente de boca aberta. Veja de novo com os seus próprios ouvidos o momento inacreditável. Tem anjos voando nesse cusão. 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 Não pare. Com os bombeiros ajudando. Subindo e descendo em todas as direções. Eu acho que vocês entenderam o que o religioso quis dizer, não é pessoal? Acho que ficou claro onde os anjos estão voando. Como já disse, uma situação de deixar a gente realmente de boca aberta. E esses religiosos patifes apenas envergonham o nome de Jesus. Esses pastores que mostramos só podem ter esquecido toda a doutrina de humildade, ordem e decência. Eles amaldiçoam, xingam e se exaltam nos púlpitos de igrejas. A coisa está ficando cada vez mais feia, que até Jesus Cristo lá no céu está tapando os ouvidos para não escutar essas loucuras ditas por certos pastores. E a pergunta é, isso é forma de servo de Deus se comportar diante das pessoas? Mesmo que em algum ponto eles estejam certo, temos que acima de tudo ter prudência no falar e no agir. Veja o que a Bíblia diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra torpe é palavra de decadência moral, palavra infame, de imoralidade sexual. É isso nós temos que tirar da nossa boca se acaso usamos. Como cristãos, não devemos baixar o nível ao conversar com pessoas decadentes moralmente e falar também palavrões. M Outro M Outro M Outro M Outro M Outro Obrigado.